Final de semana chegou, mamãe eu vou pra aí Convida a galera pra tudo se divertir Final de semana chegou, mamãe eu vou pra aí Convida a galera pra tudo se divertir Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se agrade de cerveja e conhaque com limão Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se agrade de cerveja e conhaque com limão Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o padrão que vai comigo, é ele que vai bancar Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o padrão que vai comigo, é ele que vai bancar Final de semana chegou, mamãe eu vou pra aí Convida a galera pra tudo se divertir Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se agrade de cerveja e conhaque com limão Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se agrade de cerveja e conhaque com limão Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o padrão que vai comigo, é ele que vai bancar Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o padrão que vai comigo, é ele que vai bancar Vai! É JB, o burrozeiro arretado Valeu! É isso aí pessoal, tamo junto novamente JB, o burrozeiro arretado Final de semana, a música de trabalho dele aí Bacana, quem pediu esse aqui foi o Dauan, né? Dauan e também mais um aí, o João Costa É, foi dois que pediu aí, é isso daí Amanhã teremos os outros, essa vai ser a última aí Beleza, deixa eu até marcar aqui o nome É João Costa que pediu, é isso aí, tá bom João Costa aí também É isso aí pessoal Muita música boa aí, daqui a pouco eu ponho mais aí Estamos aqui agora no palco Nós estávamos no posto ali na Dutra Nós estamos aqui em Silveira, aqui numa cidade Aqui perto de Lorena É isso aí, João Jardineiro O primeiro que entrou aí, seja bem-vindo aí João Costa também entrou Edinho Silva, que amanhã terá O seu, a sua live Com a, deixa eu ver quem vai ser O pessoal do Forró Cheiro Nela Lá de Pernambuco Edinho Silva É, o EDS, né? Divulgações, é isso aí Ele que pediu Tamo junto O Esmeraldo, o Esmeraldo O Esmeraldo estava te esperando na sua live Ele chegou na outra live Mas tá bom, tá valendo É o Esmeraldo Ferreira Do trio É, do trio Seca Litro É, que nós estávamos fazendo agora mesmo aí Tem 30 minutos de Mas não esquenta não Você pode ver ela inteirinha aqui no Facebook Ou lá no nosso canal Dia 17 É isso aí Beleza Amanhã entra os que fizemos ontem É isso aí Esmeraldo Ferreira Do trio É, Seca Litro Seja bem-vindo aí Tamo junto Nailson Menezes É isso aí Sandra Flumer Tamo aí O Elair É isso aí Elair Kling também Duan Ferreira Que pediu também Foi duas pessoas que pediram Essa Esse pedido aqui do De divulgação aqui Tamo junto Os dois divulgadores aí Que pediu O JV É, o JV É, que pediram esse cantor aqui O JV Porrozeiro Arretado É, muito bom aí É, o Elton Marques Também de solta Tá aí Opa Ô, João Costa Certo Tá bacana mesmo O negócio Carlos Alberto Nascimento Meu primo Ô, primo Beleza aí Tamo junto aí Um abraço aí, primo Muita saúde aí Muita paz Tamo junto Carlos Alberto Nascimento Alves Nascimento Meu primo De sangue É isso aí Tamo junto Dauan Ferreira JV O Forrozeiro Arretado É bom mesmo Tamo junto aí É, Dauan Ferreira João Costa Ô, JV JV Do Brega É isso aí Tamo junto É, é isso aí É, agora vamos lá Colocar mais uma música Que daqui a pouco Aqui do lado Nós estamos com Eric Costa e Dinho Né Agora mesmo Tava o Raul Seixas aí Eu coloquei outro Aqui agora É, é um CD Que ele mandou pra mim Ele era da Baixada Santista Né Então Aqui de São Paulo Ele mandou pra mim Há algum tempo aí Né Fazer uma mudadinha É isso aí Então vamos lá Colocar mais uma música Aqui do Do JV aí O Forrozeiro Arretado aí Que o pessoal gosta muito Bora lá Final de semana Já passou aí Já colocamos ele aí Que tá chegando Nosso final de semana E a música dele Muito boa aí também Música de trabalho Agora vamos pra outra aí JV chegou Bora lá Solta aí Alô galera JV O Forrozeiro Arretado Contato para shows 981 38 4174 E 991 12 6479 É só chamar JV já chegou Chegou para cantar Vozão para a galera Para ver todos dançar Quando JB chega Aqui neste salão Vem cantando seu forró O melhor da região Quando chega ele arrasa E levanta a multidão A galera aprovou JB é a sensação Eu vou Entrar neste salão JB o Forrozeiro Arretado do povão Eu vou Entrar neste salão JB o Forrozeiro Arretado do povão Eu vou, eu vou, eu vou Entrar neste salão JB, o forrozeiro Arretado do povão Alô, galera! JB, o forrozeiro Arretado! Vai! Quando chega ele arrasa E levanta a multidão A galera aprovou JB é a sensação Eu vou, eu vou, eu vou Entrar neste salão JB, o forrozeiro Arretado do povão Eu vou, eu vou, eu vou Entrar neste salão JB, o forrozeiro Arretado do povão Eu vou, eu vou, eu vou Entrar neste salão JB, o forrozeiro Arretado do povão Eu vou, eu vou, eu vou É show, é show, é o JB, o forrozeiro Arretado 2019 Música de trabalho é o final de semana Tamo junto aí na nossa prévia do bus, né? Do vídeo do bus, que já foi feito, tá lá no canal Vai entrar dia 20, dia 25, às 7 horas da manhã Vai estar lá no nosso canal, hein? Não lembro pra onde eu fui, mas fui lá pro lado É, nem sei pra onde eu fui Mas é pro lado que eu não tinha muita certeza de onde ele era Fiz por lá mesmo, lá no Então é isso aí, música de lançamento JB, o forrozeiro é o Arretado É isso aí, é muito bom Final de semana É isso aí, agora o João Costa, ele é o Ele é o, me tira uma dúvida O João Costa, que está aqui na live Ele é amigo do JB ou é divulgador, hein? Por favor Ficou meio confuso isso aí Onde já estava na live, não deu pra conversar Não dá pra conversar direito, né? Na live, né? Isso aí, bora lá Me tira essa dúvida O João Costa é o É o, é o, é o, é divulgador Ou é apenas, é o, é o, é Amigo aí do JB É, o forrozeiro É, o forrozeiro É, Arretado É, onde alguém pediu, mas não lembro Ah, de São Luís do Maranhão Pô, tá vendo? Se eu soubesse, tinha feito, né? Ah, mas não sabia, né? Então, não fiz Fiz em outro lugar Mas tá valendo Ou o artista com ônibus desse Vai pra qualquer lugar Bora lá Mais uma música aí Pra gente não parar O forróbão aqui, hein? Pessoal, pera aí Que eu vou pegar aqui a música Já, já Já falo qual que é, hein? Música show Pra mais de mil, pessoal Pra mais de mil Bora lá Solta lá Música 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 Alô, galera JB O forrozeiro Arretado Pra vocês Arroja H do Gás Música Já estamos aqui Hoje vemos cantar pra vocês No forrozão Bem agitado Da alegria Da prazer Bem a casinha De a nós Veja como é bom viver Eu não sou diferente Sou igualzinho a você O forrozeiro Quando chega Aqui nesse salão A galera logo grita Veja que animação E vai cantando E vai dançando E a galera aplaude Todo mundo grita É show Esse aqui é pra mais de mil Mil A galera grita É show Esse aqui é pra mais de mil Mil A galera grita É show Esse aqui é pra mais de mil Já estamos aqui Hoje vemos cantar Pra vocês no forrozão Bem agitado Da alegria E da prazer Bem a casinha De a nós Veja como é bom viver Eu não sou diferente Sou igualzinho a você O forrozeiro Quando chega Aqui nesse salão A galera logo grita Veja que animação E vai cantando E vai dançando E a galera aplaude Todo mundo grita É show Esse aqui é pra mais de mil Mil A galera grita Esse aqui é pra mais de mil Mil A galera grita É show Contato para shows 981-38-4174 e 991-12-6479 É só chamar Já estamos aqui, hoje vemos cantar pra vocês um forrozão Bem agitado da alegria e da prazer Venha cá, se junte a nós, veja como é bom viver Eu não sou diferente, sou igualzinho a você Um forrozeiro quando chega aqui nesse salão A galera logo grita, veja que animação E vai cantando e vai dançando e a galera aplaude Todo mundo grita, é show, esse aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita, é show, esse aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita, é show, esse aqui é pra mais de mil Já estamos aqui, hoje vemos cantar pra vocês um forrozão Bem agitado da alegria e da prazer Venha cá, se junte a nós, veja como é bom viver Eu não sou diferente, sou igualzinho a você Um forrozeiro quando chega aqui nesse salão A galera logo grita, veja que animação E vai cantando e vai dançando e a galera aplaude Todo mundo grita, é show, esse aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita show, isso aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita show, isso aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita show, isso aqui é pra mais de mil Mil, a galera grita show, ei JB, o forrozeiro arretado Aô Jorge Luiz, da rádio Nova Geração Jovem FM 106.3 Opa, é isso aí, show, show, show JB, o forrozeiro arretado 2019 Ah sim, tá aqui, o João Costa que pediu E é o pai do JB, é isso aí, muito legal aí seu filho Canta muito bem aí, som animado aí seu João Costa Tamo junto, pensei que o João Costa era o divulgador É, tamo junto então, é isso aí, tá tudo dando certinho É, é isso aí, muito bom aí, Gil da Cirqueira, de Souza, tá sempre com a gente aqui É isso aí seu João Costa, vai lá no canal, se inscreve lá bonitinho lá e marca no sininho lá, comenta lá os vídeos lá E vai ter esse vídeo aqui, vai ter o vídeo oficial dia 25, que tem fila né E também, se der mil visualizações no vídeo do YouTube lá, rodando né, o vídeo oficial O vídeo oficial, se der mil visualizações, terá uma carreta, aí nós vamos para o Maranhão, hein, beleza? Ok? Tá combinado, hein, mil visualizações aí, aí é uma carreta top show e nós vamos lá para o Maranhão Com o J.T.V., lá para a terra dele, J.T.V., porrozeiro, arretado, filho do seu João Costa Que está aqui nos presidiando com a sua presença aqui na nossa live, é isso aí Tamo junto aí, deixa eu ver quem mais, obrigado aí, Gil da Boa noite aí, tamo junto aí, é isso aí, tamo junto É, o garoto é bom, é bom mesmo, é isso aí, tamo junto aí Agora é a vez do Banda Lambaçaia, já teve, a Lambaçaia já está lá, ó, já tem até carreta Já teve Lambaçaia aqui, já teve, já tem carreta, já tem, a Lambaçaia fez mil Foi você que pediu Lambaçaia, né, Gilda? Então, aí já tem, ó, já tem ônibus, já tem resumão, já tem live, já tem carreta E já tem até uma garagem do Lambaçaia, que você vê em alguns vídeos, você vai ver saindo da garagem do Lambaçaia É, é isso aí, Gilda, é Lambaçaia, se foi você que pediu, não sei se foi você que pediu Pode ver lá, um verdão, escreve lá É, Banda Lambaçaia, no busco Top Show, na carreta Top Show, beleza? Ou na live Lambaçaia, você vai ver, você vai encontrar rapidinho Vai lá no busco do nosso canal lá, é meu, seu, nosso canal, Carlão Costa Busco Top Show, tá? Escreve lá, qualquer cantor que você quiser, o Lambaçaia, qualquer um Lambaçaia Busco Top Show, manda Lambaçaia Busco Top Show, você vai encontrar Aí vai aparecer o Lambaçaia de agora, o anterior E também a carreta, também vai aparecer o resumão também Que é um show de slides, que eu vou fazer também aqui com o nosso querido JB Forrozeiro Arretado aí, é isso aí Bora lá, mais uma música aí Deixa eu ver quem mais chegou aqui É, é isso aí Lá de Brás, de São Luís do Maranhão É isso aí, essa semana ainda foi bom pra São Luís do Maranhão Junto com alguns aí, Carlinhos Guerra E mais alguns aí que nós fizemos aí É isso aí, que o Dauan Ferreira mandou pra nós aí, o pessoal aí Se eu soubesse, tinha feito pra lá Mas se der mil, nós faremos a carreta E tá valendo, o importante é divulgar, né? É isso aí Bora lá, mais uma música para nós Não parar, hein? Solidão, solta o solidão aí E nós estamos juntos Amanheceu, eu aqui estou tão só A mulher que eu amei Foi por causa de uma briga Sem sentido e sem razão Ela me deixou chorando E sofrendo na solidão Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, que eu estou te esperando Se você voltar, eu prometo que vou mudar E sem contar que jamais irei errar Volte querida, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Amanheceu, eu aqui, estou tão só A mulher que eu amei, vou embora E me deixou só Foi por causa de uma briga Sem sentido e sem razão Ela me deixou chorando E sofrendo na solidão Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Se você voltar, eu prometo que vou mudar E sem contar que jamais irei errar Volte querida, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, volte logo Estou chorando Volte amor, que eu estou te esperando Volte amor, que eu estou te esperando É show pessoal, é show Daqui a pouco eu colocarei a saideira Pra nós terminarmos aqui JB Forrozeiro Arretado, tamo junto aí João Costa está aí também Que é o pai do JB aí Forrozeiro, arretado, tamo junto O Brasfeita, tamo junto aí São Luís do Maranhão Bora lá Um abraço a todos aí Do João Costa E todos que estão participando da live aí Augusto Ribeiro Também chegou aí Tamo junto aí Deixa eu ver quem mais aqui A Gilda, tá aí Olivia Vasconcelo também entrou É isso aí, que é música doida As músicas todas doidas É isso aí É o que vira hoje Vamos lá em música doida Vamos colocar a saideira A última música Pra gente despedir da live E Daqui a pouco Depois vocês vão ver o vídeo Lá no nosso canal, tá Bora lá A última música Que vai ser a Vamos ver aqui Tilena, meu bem Como é que é? Tilena, meu bem Meu amor Eita, isso é romântico mesmo, hein? Bora lá, hein? Bora lá Vamos soltar aqui Eita, deu uma travada Mas vamos ver Vamos ver outra aqui Vamos ver outra aqui Vai dançando, então É Alô, galera JB O forzeiro Arretado Para vocês que estão aqui Não vão se preocupar Bebida vai ter muita E o forró não vai faltar É só você dizer O que quer beber E bota logo no boteco E traga um maqui pra me ver Com o forzeiro JB Todo mundo vai dançar É forró a noite inteira Até o dia clarear E vai dançando E vai dançando E vai dançando Sem parar JB O forzeiro Arretado Vai cantar E vai dançando E vai dançando E vai dançando Sem parar JB O forzeiro Arretado Vai cantar É JB O forzeiro Arretado É Vira o pé no chão Vai 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 Pra vocês que estão aqui Não vão se preocupar Bebida vai ter muita E o forró não vai faltar É só você dizer O que quer beber E bota logo no boteco E traga um maqui pra me ver Com o forzeiro JB Todo mundo vai dançar É forró a noite inteira Até o dia clarear E vai dançando E vai dançando E vai dançando Sem parar JB O forzeiro Arretado Vai cantar E vai dançando E vai dançando E vai dançando Sem parar JB O forzeiro Arretado Vai cantar Pra quem está curtindo JB Segura É forró a noite inteira Hein galera A festa não vai parar não Vai 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 Isso aí pessoal É Nossa live A prévia A prévia do vídeo Do vídeo Que vai estar No nosso canal Depois do dia 25 Dia 25 Mais ou menos Vai estar lá Dia 25 Às 7 da manhã JB Forzeiro Arretado É isso aí A Taísa Fernandes Opa Tudo bem Taísa Chegou no finalzinho Estamos já terminando Celino Silva Também participou Das 3 lives Hein Vamos ver Celino Silva O próximo CD Pra gente fazer Novos 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 Busão Aí Novos Vídeo Pra divulgar Mais um pouco Celino Silva Tá todo dia Nas nossas lives Merece Merece sim É isso aí Edinho Silva Amanhã é o seu Opa A polícia A polícia É o guarda Da rua Da rua É isso aí Tamo junto É Amanhã Teremos aí Edinho Silva aí Com É O Divulgação dele Forró Cheiro nela É isso aí Edinho Silva EDS Divulgações Tamo junto Hoje Ficaremos por aqui Um abraço a todo Um pouquinho Da música De trabalho dele Que é o final De semana Abraço aí Pra todo mundo aí João Costa aí Abraço aí Pro menino aí Boa sorte Sucesso aí Pro JV Forrozeiro Forrozeiro Arretado É isso aí Vamos colocar a música De trabalho dele Mais um pouquinho Pra terminar Valeu Alô galera JV Forrozeiro Arretado Vai 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 Final de semana Chegou Mamãe Eu vou pra ir Convida a galera Pra tudo se divertir Final de semana Chegou Mamãe Eu vou pra ir Convida a galera Pra tudo se divertir Prepara Leitoa O peru E o capão Que se grade De cerveja E conhaque Com limão Prepara Leitoa O peru E o capão Que se grade De cerveja E conhaque Com limão Papai Não se preocupe Não sou eu Quem vou pagar É o patrão Que vai comigo É ele Que vai bancar Papai Não se preocupe Não sou eu Quem vou pagar É o patrão Que vai comigo É ele Que vai bancar Final de semana chegou, mamãe eu vou pra ir Convida a galera pra tudo se divertir Final de semana chegou, mamãe eu vou pra ir Convida a galera pra tudo se divertir Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se grade de cerveja e conhaque com limão Prepara a leitoa, o peru e o capão Que se grade de cerveja e conhaque com limão Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o patrão que vai comigo, é ele quem vai bancar Papai não se preocupe, não sou eu quem vou pagar É o patrão que vai comigo, é ele quem vai bancar Vai É J.B. O burrozeiro arredado Valeu Valeu, Jefferson Saboia Até a próxima O Daon Ferreira aí Vem com todos com Deus aí Tô saindo Valeu, até a próxima Amanhã estaremos novamente aí Obrigado a todos pela participação aí Muito obrigado, hein Valeu, se inscrevam lá no canal Deixem seus comentários lá Que é muito importante Nós continuarmos vivos aí Divulgando mais cantores aí Beleza? Aqui tudo envolve o canal Lá do canal Costa Busco Top Show Eu deixei a lista aí Lá parou, parou aqui, para tudo, tá? É isso aí É isso aí É, tamo junto É, tamo É isso aí Vamos lá, é isso aí Tamo junto aí Lançamento É, isso aí Tamo junto 16 anos É isso aí É o lançamento dele Com 16 anos Beleza, tamo junto É isso aí Compartilha mesmo Que nós estamos sempre aí Valeu, hein Obrigado a todos Fui Uma boa noite aí Beleza Que eu tenho que jogar ainda Esses vídeos Todos dentro do YouTube Para dia 17 Entrar Valeu Fui